Música Fala aí pessoal, beleza? Se inscreveu com mais um vídeo, agora é mais um vídeo Point Blank pra vocês, galera Você vai inscrever naquele mapa, cara, que todo mundo adora, aquele mapa Acho que é o mapa mais jogado do PB, velho Luke's Vile, pra aquela série deliciosa, como ser o cara mais doente da sala, clã Dessa vez tamo full equipado, hein, clã, tamo full equipado Tamo com a nova arminha aqui roubada, cara, não recolhe Tamo de Claymore, mano, tamo de Claymore, clã Então já senta aquele like no vídeo, cara, que fortalece pra caramba Aquele seu like no vídeo, motiva sempre vídeos dessa série Como ser o cara mais doente da sala e não acabar com essa série, clã Então deixa aquele seu like, que é muito importante, tamo junto, clã Tão querendo quicar o brother já ali, não sei porquê Querendo quicar o Breno, não sei porquê Já vou meter uma Claymore aqui, ó E outra Claymore aqui, porque os caras vêm ruxando loucão aqui, ó Então nós mexemos duas Claymore aqui Não, explode não, Claymore é uma humilde, boa, moleque Não vai explodir a Claymore não, o nego é humilde, o nego é humilde Vamos dar aquela smokezinha aqui já Olha os caras ruxando, mano, vamos ver os caras ruxando, clã O nego ruxando aqui já no caixote, hein Segura aí, brody Segura aí, brody Caguei Caguei, nego ruxou ali mais um Ai, nossa senhora, mano Olha o bubreno já veio ruxando de O.A. Puxou a O.A. já Saiu atirando loucão, mano Sem medo da manhã Vamos lá, clã Nós temos a Cris também Qualquer coisa nós puxamos a Cris Se nós ficarmos negativos, nós puxamos a Cris E é GG, né, mano Cris fechou o olho, atirou Mata todo mundo, mano O nego está de SC aí Só o Leo É o Leo, mano É o Leo do meu clã Leo, a Criano faleceu, mano O louco, Leo Aí deu ruim, hein, mano Vamos lá, vamos lá, clã Vamos lá, clã O nego está muito ousado, mano O nego está vindo caixote ali indireto Eu vou meter umas Claymore aqui, ó Vai ter duas Claymore Uma do lado da outra, mano O nego tem que morrer, né O nego tem que morrer, mano Não explode a Claymore, não, mano Não explode, velho Não explode a Claymore, velho Claymore aí é pro cara morrer Só que a Claymore parece que está com menos dano, velho Porque antes uma Claymore matava o cara, velho Agora a Claymore não mata muito o cara, mano Caralho, cuzão O nego está vindo uma pistolão, hein Meteu o Prefire logo aqui Tem lá já Está plantando, cara Está plantando, mano Ah, mano Os caras estão passando pela minha Claymore E não estão nem sentindo, tá ligado, mano Galera, a Claymore não mata mais, mano? O que está acontecendo, mano? O que está acontecendo com essa Claymore, clã? Minha Claymore não mata o nego Puxou a Cris aí, boladão Eu vou continuar com essa arma, velho Galera, eu vou virar esse gay, mano Fiquei full pistola Deixa eu ver se que arma eu tenho aqui, mano Temos um AK Temos 12 Temos um Sniper Temos a Cris Temos o A Vamos continuar Não, vamos meter um A Vamos meter um Azinho agora Vamos meter um A, clã Vamos de O A Para a gente segurar esse caixote Porque esse caixote está água, mano Esse caixote está trono Passando caixote, mano Eu não entendo porque a Claymore não mata, mano Ó, tem duas Claymore aqui, velho O nego bate na primeira E... Será que eles estão vendo a minha Claymore? Estão explodindo antes, mano? Vamos ficar escondido aqui, ó Metei uma escondida, a Claymore escondida ali, mano Eu acho que eles estão vendo a minha Claymore Estão explodindo antes, né, mano? Se pá, é isso O nego já avançou aqui Estou com 30 de vida, mano Meu Deus, velho Cê é louco Ó, matei uma na Claymore Pegamos outro aqui Mas não morre Vamos com o Ser de O A Vamos lá, esse round aqui é nosso, clã Esse round aqui a gente não pode entregar, não, clã Vamos lá, vamos lá, vamos lá Claymore agora deu bom Ah, avançou aqui já o cara de O A Ah, mano Boa, Leo Boa, Leo Vai que é sua, moleque Olha o Leo aí Leo acriano, mano Bom de duas acriano, clã Boa, Leo Morre, moleque Nice 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 E vamos que vamos O clã negro tá clicando o B.E., eu vou dar zero, mano Vou dar zero Deve ser o cara do meu clã, mano Deve ser o cara do meu time O nego tá clicando o cara do meu time Não aguenta aí dar nove, mano Não aguenta dar nove Colocar uma Claymore aqui escondida A outra Claymore é aqui, moleque GG Ai, levei um cara Levei um cara Corre, moleque Corre, moleque Deixa eu vir a Esse cara tinha minha pistola ali, mano Claymore ali também, ó No caixote Pra segurar o caixote Mano, vou segurar esse caixote aqui, mano Vou segurar esse caixote solo, hein Vou segurar esse caixote, moleque Só vai Só vem Só vem, nego Só vem, nego Um já foi Um já foi, né, Claymore Ah, mano Mentira, cara Esse Breno, velho Olha esse Breno, mano O nego vem pulando, tá Me dá uma bala Segura aí, clã Segura esse bomba Que é nóis, clã Boa, moleque Boa, molecote Boa, molecote Se nós ganhar esse Eu vou puxar a crise, hein Se nós ganhar esse Eu vou puxar a crise, mano Nossa, muito ruim, mano Deu 4x4, clã O Breno já me deu Duas balas pulando Tá ligado? Duas balas pulantes de O.A Não ganhei esse round, clã Não ganhei esse round, clã Dá pra ganhar a Iz, hein, mano Dá pra ganhar a Iz, hein Ó, tem Tem largo, eu acho, hein God Game no largo Levou um Caralho, tá muito ralfado Esse cara, mano Tá muito ralfado, velho Último no largo é o Leandro Opa Mata ele, brother Mata ele, velho Meu Deus, brother Aí trollou O nego tá de pistola agora Tô me trollando Pre-firezinho de Python Outro marcando o caixote Vai, brother Boa, moleque Aí sim, hein Aí sim Sente firmeza, moleque E vamos que vamos Galera, vou tentar rushar No... Vou tentar rushar aqui, velho E tentar meter a... Não sei se vai dar certo isso, mano Mas eu acho que vai dar ruim, velho Vou tentar meter a Claymore aqui, ó Uma Claymore aqui Outra Claymore aqui Ui Ui Nossa, deu bom Nossa, mano Nossa, velho Pior que deu bom, mano Pior que deu bom E eu saí com 5 de vida Olha, deu bom demais, clã Seguiu aqui, mano Ah, velho Mano Eu achei que o cara tava marcando ali na bifurca, mano O cara pulou caixote, mano Eu achei que o nego tava mirando na bifurca Eu fui, tipo, seco, tá ligado O cara me... Ah, mano Bota a clã, bota a clã Boa, moleque Mano, falei que a gente ia virar esse game, moleque Confia, clã Só não fiquei com um frag muito bom, né 6 barra 5 Mas a gente conseguiu virar Galera, vamos mais uma aqui Se não me quitaram Vamos jogar mais uma aqui, mano Pro vídeo não ficar Aquele vídeo tão curtinho, mano E joguei mal também, né, velho Tem que jogar bem, mano A gente tem que ser um cara bem FDP, velho Bem mesmo, cusão Então a gente vai meter de novo aqui Uma Vamos lá, dá gol aí, mano Ah, o cara fechou uma vaga Não sei porquê, mano Bora, brother Dá gol aí, moleque Bora, 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 bora Ah, o cara fechou uma vaga Fechou duas vagas, mano Que isso, Berg Que isso, Berg O que é isso, Berg Como assim, mano O que é isso, mano O que é que nem... Ah, vou na sala não, mano O cara zoou a sala, velho Ah, aqui foi quicado Tem essa daqui, clã Com essa daqui que nós estávamos, será? Essa daqui que nós estávamos, mano O nego vai fechar a sala, mano Oh, on game Oh, on game Tio Gradino aí Vai fechar a sala, mano Não pode Aí é bamba Sala fechada Não, essa daqui, mano Essa daqui dá bom, hein, clã Essa daqui dá bom, hein Vamos lá Essa daqui está de boa, hein Vamos jogar nessa daqui, mano Vamos ver o que dá Vamos ver o que dá, clã Agora nós vamos encher a sala aí E é nóis Vamos lá Galera, lembrando, cara Que deixa aquele seu like no vídeo Fortalece muito aquele like no vídeo Compartilhar também o vídeo Fortalece também, clã Deixa aquele seu like Deixa aquele seu comentáriozinho Que eu quase sempre estou respondendo Todos os comentários do vídeo Então deixa aquele comentário Se você gosta de alguma série Se você quer que eu faça alguma série Jogue com alguma arma nessa série, mano Só comentar aí Que eu sempre leio os comentários E quase sempre eu sigo as dicas, mano No último vídeo Eu acho que umas três pessoas pediram Para eu jogar com essa nova arma aqui Como ser o cara mais FDB com essa arma Eu estou jogando com ela agora Mas eu estou matando muito, né, velho Só não estou matando, mas Estamos jogando com ela E é nóis O nego tomou uma bala ali Nossa, mano Nem eu ouvi esse cara, velho Ô, louco, mano Que bala, hein, moleque Que bala em alfa Eu acho que ele pulou em cima do cara Não foi, não, mano? Ô, ele está lagado Nossa, mano Ô, louco, mano O cara está mais lagado que o Byte, mano Ele está dando umas balas tensas, hein, mano Ah, tá O moleque mandou no chat Ah, tá Faleceu agora Ó, o rei do gado, mano Rei do gado, velho Rei do gado é um cangaceiro, moleque Vai, rei do gado Olha aí, moleque Não é esse clutch Olha o clutch, mudou O clutch do cara Olha o clutch do moleque Vai, mano Vai, rei do gado Que é isso, rei do gado Que é isso Boa, moleque Ele deu um tiltado ali, mano Ficou loucão, tá ligado Ah, tá 3x0 pra nós, mano Era pra meter a entrada TR, né, velho Pra melhorar o bagulho, mano Mas vamos que vamos, claro Era pra meter a entrada TR Pra equilibrar a equipe, mano Mas eu entrei desse lado aqui Já vamos meter aquela Claymore aqui Outra Claymore aqui Vamos ver se vai dar bom Nossa, mano Olha o cara, mano Ô, louco, moleque Faleceu Tem Claymore e bifurca O nego tá avançado lá, mano Tô vindo larga, hein Se pá é larga Porque o nego tá avançado lá Não tem ninguém, mano Então tá vindo larga, galera, hein O bonde tá largo, hein E lá vou eu E lá vou eu E lá vou eu Lá vou eu Hoje a festa Morre, caralho Ai, caralho Roubei mais um E mais ali, ó Olha o prefire como vai Cara, essa arma é roubada demais, clã Não tem recoil, mano A bicho Boa, moleque Cara, esse York E rushou de P90, mano Ninguém segurou o moleque, mano Bô, louco, Berg Vamos que vamos, clã Vamos que vamos Gravando, tô gravando Tá piscando, tá gravando Tá piscando, tá gravando Cara, o moleque tá desrespeitando A galera do outro time, mano Não tá respeitando a galera Do outro playmode Aqui, ó O Neve já pegou ele, hein No pé Ele já foi de novo Com sede ao pódio Já faleceu pro Alpen, mano Playmode bifurca E agora eu vou marcar aqui no caixote Ah, nossa, mano Olha o meu corpo lá no chão, velho Que mentira, velho Que mentira, mano Que mentira não, velho A granada caiu no meu No meu brioco, né, mano A granada caiu em cima do meu brioco Não tinha nem o que fazer, velho Boa, moleque Boa, moleque Boa, moleque Rei do gado Rei do gado tá jogando no lag Mas tá jogando, hein Olha lá, Rei do gado Morreu, a gente mata mais um Olha o Rei do gado, moleque Vai ganhar um Só o Rei do gado horrível, hein Confio, o Rei do gado Faleceu Tá gravando Tá piscando, tá gravando Bora ver se vai dar bom, clã Eu vou dar um rush ali Tentar meter a Claymore ali de novo Ah, peguei respawn não, mano Aí vai dar ruim Vou com o Polêmico O Polêmico vai rushar lá Vai atacar um HE Os caras vão recuar E eu vou meter minha Claymore Um aqui E a outra mais aqui embaixo Moleque, é o Polêmico Polêmico rushou mesmo Olha o Polêmico, mano Moleque é Pol... Ah, mano Mamilos Polêmicos Mamilos Isso é muito Polêmico Já morreu dois aqui no lago Ou foi bifurca, mano Morreu por aqui A Mia Califa A Mia Califa, moleque Tamo com a Mia Califa, hein, galera Só quem... Só quem é das... Só quem é das... Dos civis conhece a Mia Califa, hein Será que alguém vai morrer na Mia Claymore, hein Será que alguém vai morrer na Mia Claymore, hein, clã? Opa! Pegamos um, hein Pegamos um, hein Eu acho que tem outra Claymore ali ainda, hein Só explodiu uma, eu acho, hein Tem que vai bugar a HE aqui de novo No meu pé Tem dois vivos ainda, hein Dois vivos Vamos lá Vamos ruxar, mano Vamos ruxar, clã Tá aqui Deixa comigo, deixa comigo Não tô vendo nada Matei Deixa comigo Boa, moleque Que noz, clã Mano Tô atirando full doença, velho Nós estamos matando os caras Ok, vamos mandar salve, Josh Um salve pra você aí LSM Dark Tamo junto, mano Valeu por acompanhar o canal É nóis, caralho Nego não avançou agora aqui Vamos meter aquela Claymorezinha aqui Marotamente Bugaram o granado aqui na Bifurka, hein, mano Ei, não, mano Não, não Mia, cara Ô, arrombado Cusão do caralho, moleque Você morreu Vou te matar, cuzão Ah, mano Nego trollou, velho Ferrou minha Claymore, velho Essa Claymore ali Era um kill garantido, mano Nego vai vim cá Show de pistola, hein, clã Ô, louco Eita, porra Pulou aqui já Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos, clã Vamos, clã Vamos, clã Vamos, clã Onde é que tem, clã? Cadê, 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 cadê Cadê Deus, cara, mano Ô, louco Cadê o Lio, mano? Cadê o Lio, esse maldito? O Lio é do meu clã, mano A gente vai jogar um campeonatozinho aqui no Acre O que é que vai ter, mano? Deus, no Acre tem Lan House Tem, mano Só as Lan House zica do Acre, mano Tá no A, mano Tá no A não, brother Tá no B, mano B-Point Tá aqui na B-Furco, ó Ai Que isso, Lio Granadinha no meu pé aqui, brother Nossa Que isso, mano 2x2, mano Nossa, que bala que eu tomei essa, mano O cara me viu, foi Pô Acho que ele deu uma bala, mano No meio da minha boca Nossa Olha esse cara, velho Ou ele sabia que o cara tava ali Ou ele já foi Virou atirando, mano Não é que é bom mesmo Só o Iok Iok Returns, mano Iok Returns Que isso, mano Esse cara é imorrível, mano Jogou nice, mano Jogou nice, jogou nice Vamos lá, clã Vamos que vamos, clã Peguei respawn, peguei respawn, hein Peguei respawn, hein Vamos lá Tomara que o nego não trole Não vem ninguém aqui comigo Se pá, eu vou morrer, hein Se pá, eu vou morrer Corri Deu bom? Logando aquele pre-fire Pro cara não dar a cara ali, ó Beleza Vamos recuar aqui O nego vai bugar a HE ali Vamos ver se vai bugar a HE Não bugou Espera Tô nervoso com essa HE, mano Tá bugado Parece que às vezes Você não vê a HE, tá ligado Não vê aquele O rage da HE O nego viu uma Viu uma Claymore mista Clodiu uma Claymore Explodiu a outra Claymore Explodiu a outra Claymore Explodiu a outra Claymore, mano Bora, rei do gado Nossa Nossa Ai, aqui em cima Opa Como assim, mano? O nego pegou de costa, velho Vendo pelo lado, mano O nego está trolando, mano O nego está trolando O nego está trolando O nego está trolando O nego está trolando Único vivo O único vídeo Judicial Pereira Vai lá Pereira Faz seu nome, moleque Mano, não sei se esses caras estão lagados, velho Os caras estão quase todos lagados, velho Vamos que vamos, club Vamos que vamos Ah, lembrando O cara também tem um grupo da live Tô fazendo live quase todo dia Se pá Hoje tem live, mano Eu acho que hoje vai ter live Então Cola nas live lá Que é nóis, caralho Tem que ser a Claymore Aqui no lugar certinho Nossa, essa aqui foi perfeita Vamos ver se dá pra ver Nossa, não vai ver Claymore Best Claymore BR Vou cuidar de furca Sai daí Não, Mia Para de trollar Eu escudei mais duas Claymore Como é que você morra, cuzão no caralho Ah, nego tá sendo muito FDP Tem larga ali Tem larga, tem arga Olha isso, mano Não dá Mano, essa Mia tá trolando muito O cara passou o bifurca E me pegou de costa, mano Não tinha ninguém largo, mano Ah, olha esse Mia Khalifa Maldito do caralho, mano Trollando hard, mano Hard, 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 core Hard, core Ai, vai lá, Kelo Vai lá, Kelo Só você, mano O cara tá me entregando o game, mano Ah, essa Mia Khalifa, mano Essa Mia Khalifa, mano Essa Mia Khalifa Cora que ela não me veja aqui, mano Senão ela vai Claymorezinho aqui Outra Claymorezinho Não explode não, cuzão Não, 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 não Não, mano, não Ah, se cair um HE, ah, se cair um HE no pé desse cara, mano Eu ia rir muito, véi Ah, o Mia Khalifa tá lá, mano Vou esperar o nego rushar, Kelo O bagulho tá tenso aqui, mano Esses caras não tão marcando o lago O nego tá vindo aqui, ó Tá bem aqui, mano Também helmet de ar, carai Vem aqui no lago já Matava o Liu, mano Tem mais no lago Vamos ver aqui no strafe No strafe aqui, ó Strafe de ar Vamos ver se alguém vai passar na Mia Khalmore Vai vir um cara, ô, louco Deixa ele vir Deixa eu passar pro bomb Deixa eu passar pro bomb Nossa senhora Passar no pre-fire, moleque Ah, mano Que doença, mano Tô full doença, véi 6 barra 5, mano A gente tá sendo o cara mais doente da sala, Klan Vai ter que avançar nesse bagulho agora, Klan Tem que avançar, mano Vai ter que dar bom Vai ter que dar bom Pegamos um aqui Alfamos outro ali Corre, Klan Ué, que deu um, e carai Eita, porra Claymore, aqui não Claymore Claymore Corre, brod Corre, cuzão Corre, cuzão Pegamos um Nossa senhora, mano Eita, porra Eita, porra Meu time tá muito falecendo, mano Pegamos um na Claymore, moleque Deu bom, Claymore Tem nega avançando aqui, cuzão Mara que você morra, brod Ah, não é a minha não, cara Se você não é a minha, tomara que eu morresse, véi Chegou mais um, Klan Chegou mais um, Klan Nascou o Chris Cadê o Claymore, brother? Boa time, boa time O Liu tá largo, hein O Liu tá largo, hein, eu acho, hein, mano Cuzão do Liu, hein Morreu mais um aqui Deve ter mais, deve ter mais taqueta aqui Boa, brod Boa, brod Boa, brod Só mais um, só mais um, mais um Só mais um Só mais um Quem é o último É o Liu, mano Safado tá de SC Safado tá de SC, o Liu Cadê esse safado? Tá aqui o Liu Tá aqui, tá aqui o safado Ah, ia matar, mano Ia matar, safado, o Klan E vamos que vamos Mais um round, mano Ó, tô recuperando, hein, mano 9-5 já Tava full doença Avancei ali Ó o Renato, hein Renato ingrata Renato Ingrata Vou meter uma Ciclomo aqui, ó Meteu uma Dá pra ver se a Clemora Será que vem correndo aqui? Ah, dá pra muito ver, véi Dá pra ver pra caralho, mano Só não ver se tacar uma smoke lá em cima Tá com uma smoke lá Que não dá pra ver, não, hein Já vamos pra cá Nego marcando no lago lá Renato, ingrata Já vamos pular aqui, ó Minha califa ali Já tacou smoke Tacou a HE E eu vou junto com essa HE, moleque É nóis, caralho Eita, porra Cagamos um HS Pegamos na Clemora Nossa, cuzão Nossa, cuzão Tem largo, mano Não sei onde é que tem, mano Vai dar bom agora, hein, clã Tem mais uma Clemora ali, hein Fire de Python Onde eu pegou uma ali Nego vai pular cachoja Que pistola, hein Nego vai pular cachoja Que pistola E eu vou fazer uma tech Acho que eu vou explodir a Clemora Quando ele passar, hein Onde é que tem, onde é que tem, onde é que tem Largo, né, mano Subiu o bifurca, mano Boa, moleque Tem mais lag, eu acho Tem mais lag, eu acho, hein, brother Onde que tem, mano É a minha califa É a minha califa Faleceu Tem alpe aqui, né, mano Nossa, alfei o alpezinho Deu um estirinho nele Pra ele sentir a pressão Bora time, bora time Ó, um polêmico Mambios Ah, mano Explodi a minha Clemora E pra que, brode Vou comer esse cara, mano Tá de alpe, né Pega um, cadê o outro Opa, tá ali o outro, hein Ele tá preso, hein, mano Quem é pior, mano É eu ou você Nossa, quase que não saiu Esse Tenham 13 barra 5, clã Deu bom, mano Deu bom, clã Ah, espero que vocês tenham curtido o vídeo, cara O vídeo ficou um pouquinho Nossa, o vídeo ficou grande, mano Ô, louco, clã Claro, se vocês querem Se vocês gostam de vídeo grande, assim Se vocês gostam de grande, clã Deixa o seu like no vídeo, cara Fortalece pra caramba, clã É nóis, tamo junto Salve aí pro Bizunca Pedir um salve É nóis Valeu, até o próximo vídeo Clã, deixa o seu like aí Não se esquece Não se esquece de se inscrever no canal Se você não se esquece Se você não se inscreve É, isso aí é nóis Valeu, pesadão